Boa tarde, sem surpresas ontem a nível do Eurogrupo e sem surpresas agora a nível dos 28 ministros das finanças da União Europeia. Portugal continua a ser apresentado, já o foi ontem, como um bom exemplo, contrariamente à Grécia, que está neste momento a ser um verdadeiro quebra-cabeças para toda a União Europeia. A nível do Eurogrupo foi lançado o ultimato, aqui não há ultimato, mas há, por assim dizer, uma enorme preocupação para saber até que ponto tudo isto se vai resolver e, sobretudo, qual vai ser o impacto nas respectivas economias. Eu recordo que no Conselho Europeu informal da passada semana, o primeiro-ministro britânico, que não faz parte da zona euro, veio se queixar desta instabilidade e do impacto negativo na sua economia. Mas todos estão preocupados, é uma situação extremamente grave. Aqui a preocupação neste momento não é a antecipação do pagamento de Portugal ao Fundo Monetário Internacional, mas qual pode ser a resposta da Grécia e se daqui até sexta-feira haverá ou não alguma cedência. Fala-se de uma possibilidade de melhorar de uma forma semântica o texto, tentar que Atenas se aproxime, mas os sinais que estão a ser dados do lado da Grécia não são nada encorajadores e do lado da Alemanha, que lidera, por assim dizer, os países da linha dura, não há qualquer sentimento ou qualquer movimento no sentido de uma flexibilidade. Aqui mantém-se a tensão, sobretudo uma enorme expectativa, acompanhada naturalmente de uma preocupação por algo que é inédito, que não existe e não se sabe bem qual vai ser o futuro se a Grécia se mantiver nesta posição.